No porquê para os russos, qualquer coisa sobre a Segunda Guerra Mundial é sempre muito, tipo, complicado assunto, né? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português. E hoje, gente, a gente vai falar sobre assunto muito não tão simples e muito interessante para mim, porque eu vou descobrir qual foi a coisa sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Para mim, como para uma russa, isso é muito interessante, curioso, é claro. A gente na Rússia estuda extremamente muita informação sobre tudo isso, até pode se cansar, mas sobre o Brasil eu não conheço os detalhes, mas eu já ouvi que alguma coisa aconteceu. Então, qual exatamente coisa aconteceu? Vou descobrir agora com vocês. Só antes de começar, única coisa muito, muito, muito importante é se inscrever no meu canal, ative o sininho para saber primeiro quando aparecer vai meus vídeos. E se você já se inscreveu, se inscreveu, bora começar. Espero que vou entender tudinho com o meu português, não é muito bom, desculpa, gente. Se eu não vou entender algo, se explica-me, por favor, nos comentários. Bora? Ei, Geraldo, você tá meio pálido, cara. Não, eu tô bem, Geraldo. Mas você tá tremendo, mano. Eu tô bem, Geraldo, já disse. Beleza, cara. Se quiser conversar, a gente tá aqui. Você tá bem mesmo, mano? A gente tá indo pra Itália enfrentar nazistas com supercanhões no avião que pode ser abatido a qualquer momento e morrer todo mundo. Por que não estaria bem? Calma, cara. Esse avião é super seguro. É impossível ele ser... Me ajuda. Jesus. Vou te pegar. Aguenta. Caramba. Salve, meus cavaleiros. Aqui é o Tiago. Sejam muito bem-vindos ao Impérios AD. 1914. O ano do caos. A guerra mais sangrenta que o mundo jamais havia visto em toda a sua história. Ingleses, americanos e franceses lideravam a luta contra a tirania dos poderosos alemães, austríacos e otomanos. Mas não tema. Ao lado dos aliados estava o segundo país mais poderoso da América. E que queria contribuir decisivamente na luta contra o mal. E no final, entrou para a história como o país que mais matou golfinhos em uma única batalha. Mas o mal surgiria novamente. Apenas 25 anos depois... Golfinhos. O mundo entraria em guerra de novo. Só que dessa vez os brasileiros não lutariam contra Toninhas. Na batalha de Monte Castelo, a força expedicionária brasileira, carinhosamente chamada de Febe, mostraria ao mundo... Febe. Uma coisa que ninguém jamais havia visto na história militar. Uma cobra fumar. Pois é, Zezé. É que estão julgando ele mal, sabe? Nossa, eu já ouvi que as pessoas falam essa expressão, não entendo o que significa. Mas como eles fazem gravação e edição desse vídeo, eu já me sinto que agora vai ser alguma coisa. Tipo... Senhor, mas ele é nazista. É fake news americana, guri. Tu não tá vendo? Aliás, o Dolphin me parece um cara bem sensível. Senhor. Ligação urgente. Oi. Bah, os nazistas atacaram nossos navios? Hum... E mataram um monte de gente? Monte de gente? Ah, de novo? E os Estados Unidos vão invadir o Nordeste se a gente não ajudar? Ai, caramba. Hum... Obrigado por avisar. Senhor, Os nazistas atacaram civis brasileiros. O que devemos fazer? Matem todos. Esse é Getúlio Vargas. Com seu sotaque gaúcho que eu acabo de reproduzir tão belamente. Ele está magoado, triste, decepcionado. Ele gosta de fascistas, nazistas. Sério? Mas eles não gostam dele. Atacaram ele. O país dele. Getúlio estava... Não sei, não sabia tudo. Isso parece um pouco estranho e bem complicado. Tipo... Como eu sei, nazistas gostaram todos. Quem gostaram da ideologia deles é aqui, uma novela brasileira. Nunca quis entrar numa guerra. Muito menos na segunda guerra. Mas depois dos ataques alemães de 1942, o Brasil queria guerra. O povo queria guerra. Vingança contra aquela covardia nazista aos civis brasileiros. E foi mais ou menos assim que em 22 de agosto de 1942, o Brasil declarava guerra ao índio. Pô, cara. Tá sabendo que entramos em guerra? Tá mentirando, mano? É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil lutar. E essa desconfiança do povo não era à toa. Essa é uma expressão assim? Senhor, já estamos em 1944 e até agora nada. Os americanos vão ficar com raiva. Calma. Já declaramos guerra ao eixo. Era só isso que os americanos queriam. Senhor, telefone. Ah, eles declararam a guerra, mas não fizeram nada ainda. Não entraram, né? Dois anos depois, se eu entendi certo. Parece urgente. Oi? Ah, hello, Roosevelt. How are you? Roosevelt. Eu vou falar em português pra você entender bem, seu cachorro. Se você não mandar uma tropa agora... Esse é um Stalin aqui mesmo, sentando, parece que, né? Agora mesmo, eu vou aí e janto você, seu fascista de... Mascarenhas, o mundo precisa de nós. Prepare a FEB. O general Mascarenhas de Moraes seria o líder e comandante da FEB, a Força Expedicionária Brasileira. 25 mil soldados apoiados pelo primeiro grupo de aviação e caça partiram da capital do país, Rio de Janeiro, em 2 de julho de 1944. Junto com os americanos, eles partem pra atacar o coração e sistema nervoso do fascismo europeu. No último ano, não sei, da guerra. E ouvindo isso, você deve estar arrepiado igual um gato. Orgulhoso. Feliz. E aí você me pergunta... Tiago, então o exército brasileiro era mesmo poderoso? E eu te respondo... Claro que sim. Os Yankees fizeram até um filmim pra dar aquela hype no povo. Brasil é a guerra. Brasil é a guerra. E se inscreve no canal e se inscreve no canal. O que significa para os povos dos Estados Unidos e para nossos alunos? Uau, surpresa! É Coca-Cola para esse aqui. Ficou demais, hein? Fala sério. Mas, Roosevelt, o exército brasileiro é uma droga. Mas ninguém precisa saber disso, né? Mas não tema. A televisão sempre diz a verdade. Mas o Brasil mostraria ao mundo que sua verdadeira força não estava em sua marinha, nem em seus canhões, nem em suas armas. A força brasileira estava no... Toque, toque. Quem é? Os pracinhos. O inimigo está se aproximando. Belém, que é bom. Obrigado, senhor. Aguarde o meu comando. Fogo. Bum, tum. Brasileiro é zoeiro mesmo, bro. Zoeiro, né? Mas não se engane. A partir de fevereiro de 1945, eles provariam seu valor e determinação aos seus amigos, inimigos e ao mundo todo. Geraldo, levanta, irmão. Droga, nazistas. Sobrou mais alguém? Não, só tem a gente. Captulation, captulation. Eles estão dizendo para a gente se render. Se render, é? A cobra vai fumar. Eles adoram essa expressão. Você vai traduzir em russo diretamente? Eu até no inglês, eu acho que não funciona, né? Eu sou em português. Dá certo. Droga! 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 Vai, vai! Nossa, gente. Um filme, não é menos. Um filme blockbuster. Cuidado! Não, não, não é menos. Não, não é menos. Não, não é menos. Geraldo. Ah! Ah! Jesus, ai caramba Lutaram bem, cobras fumantes Eterna é a sua vitória Já pode chorar Geraldo Cruz, Geraldo Souza e Arlindo da Silva Três brasileiros lutaram sozinhos Contra uma divisão alemã de 100 homens Depois de horas de combate Eles foram mortos, mas enterrados Com honraria pelos seus próprios inimigos Que colocaram uma placa em seus túmulos Que dizia Três heróis brasileiros Alguns discordam sobre a verdadeira Identidade desses soldados Mas o que ninguém duvida é que Três heróis brasileiros deram suas vidas Na batalha de Montese em abril de 1945 Resultando na vitória aliada Mas pra conquista final da Itália Outra batalha foi travada E a FEB estava lá A batalha de Monte Castelo Seria decisiva pra quebrar a linha gótica Que protegia o norte da Itália Contra os agravos Desde novembro de 1944 A FEB lutava pra conquistar a cidade Mas três vezes foram repelidos pelos nazistas Perdendo mais de 400 soldados no caminho Mas na noite do dia 20 de fevereiro de 1945 Um ataque de artilharia Inicia um novo bombardeio A linha de defesa nazista Em seguida Era a vez dos P-47 brasileiros Mostrarem serviço Senhor Os nazistas estão na mira O que devemos fazer? Senta a pua O que no bom e velho português quer dizer? Matem todos Ah, agora entendi Agora entendi Agora melhorou Jesus, gente Vocês não sabem como para mim Como para uma russa Tudo isso Interessante Curioso Porque a gente estuda Na Rússia Muitas batalhas Nos diferentes lugares Não só dentro da União Soviética Que fora A maioria Eu acho que Mas nos outros países europeus Também Como foi o caminho De volta Os alemães Para O Berlino Tudo isso E agora Esses detalhes Que eu não sabia antes Eles são tão A chuva de fogo Caía sobre a base alemã Que foi severamente danificada E depósitos de munição E equipamentos destruídos Agora o jogo virou E amanhã do dia 21 de fevereiro Traria o ataque final aliado Contra os nazistas na Itália Mascarenhas recebe ordens diretas Do general americano Mark Clark A lançar um assalto total Às alemães Depois de muita confusão E até a troca de fogo amigo Entre os aliados Os brasileiros Começam a subir o monte Mesmo com reforços alemães Chegando Os pracinhas da FEB Estavam sem freio Na sua marcha Ao topo do monte Às 4h20 da tarde Um novo bombardeio Cai sobre os nazistas E entre cinzas e fumaça Surge o exército brasileiro Iniciando um combate sangrento Sem nem esperar Reforços americanos chegarem Debaixo de chuva De morteiros nazistas Os brasileiros Avançam ao centro do monte Partindo por um combate Corpo a corpo Infernal Com os inimigos Mas a fúria brasileira Era insuportável Às 5h20 da tarde O coronel Emílio Franklin Avisa pelo rádio Castelo é nosso Com a queda de castelo E a batalha de Montese A Itália estava finalmente Livre do controle Nazifascista E assim A FEB E seus valorosos praças Retornam ao Brasil Triunfantes e vitoriosos E provando de uma vez Por todas A sua nação Que cobras fumavam Bah E não é que fumam mesmo? Jesus Mesmo que a participação Bem modesta Comparada às forças aliadas A FEB Fez sua parte Na segunda guerra mundial Na campanha da Itália Eles foram responsáveis Pela captura De uma divisão alemã Inteira A única em toda A campanha da Itália Estiveram em combate Por 239 dias Sem parar No final da campanha Eles prenderam Mais de 20 mil inimigos 80 canhões 1.500 viaturas E mais de 4 mil cavalos 25 mil brasileiros lutaram E 2.500 perderam suas vidas Seja em batalha Ou em ferimentos pós-guerra A grandiosa luta Pela linha gótica E a batalha de Monte Castelo Mostraram ao mundo Um Brasil casca grossa E mesmo militarmente inferiores Aqueles jovens pracinhas Mostraram tanta detergência Nação e coragem Que conseguiram escrever Seus nomes Na história da guerra E no final Conseguiram a honra E o respeito Tanto de seus amigos Quanto de seus inimigos Muito obrigado por assistir Um grande abraço Se cuida E adeus Agora eu tô chorando Gente Vocês não sabem Como eu sou toda Emocionante Para mim Como para uma russa E como eu me sinto Agora até mais Perdoa para as pessoas Para o povo brasileiro Que vocês ajudaram Tanto Na segunda guerra mundial Que eu não sabia Até disso Eu acho que isso é tão importante Na verdade Porque Na verdade Qualquer país Que apoiaram Que ajudaram Finalizaram Mais rápido Do que possível Para mim Até mais precioso E mais importante Gente Muito obrigada E tão fofo E tão legal E tão incrível Descobrir Tudo isso Muito obrigada Pela recomendação Agora vou falar Para todos os russos Esse detalhe É sério Porque isso É muito legal Dar like Inscreva-se no canal E vamos encontrar Na próximo vídeo Até mais Tchau Tchau Tchau